Música Hoje dia 23 de novembro, dia de Santos Clemente e Columbano. Clemente é o terceiro sucessor de São Pedro como Bispo de Roma. Assim fala o mais antigo catálogo. Pedro, Lino, Anacleto e Clemente. São Paulo nomeia na carta dos filipenses. Peço-vos que auxilieis também aqueles que como Clemente e outros comigo labutaram pelo Evangelho, cujos nomes estão escritos no Livro da Vida. Clemente regeu a igreja de Roma nos anos 88 e a tradição diz que morreu mártir na Crimeia, onde foi exilado e condenado aos trabalhos forçados pelo imperador Domiciano. É conhecido na história por uma célebre carta que escreveu aos cristãos da igreja de Corinto, cujos presbíteros haviam expulso o bispo, o qual recorreu ao Papa Clemente. Este enviou a Corinto dois sacerdotes da igreja romana com a referida carta e com a missão de pacificar a conturbada comunidade. Nela há preciosas informações sobre as perseguições ocorridas em Roma, sobre os imperadores Nero e Domiciano, nas quais morreram mártires os apóstolos Pedro e Paulo. A fim de induzir aos cristãos de Corinto a concórdia e a paz, Clemente usa uma argumentação persuasiva baseada em exemplos da Sagrada Escritura e do próprio Cristo. Em toda sua exposição mostra-se grande conhecedor do culto e tradições judaicas. Conclui sua carta com estas palavras. A alegria e regozijo nos proporcionareis, se obedecendo ao que acabamos de escrever, impulsionados pelo Espírito Santo, cortares pela raiz a ímpia cólera da vossa inveja, conforme a súplica que nesta carta fizemos pela paz e pela concórdia. E fizemos isso para que saibais que toda a nossa preocupação foi a de que, quanto antes, volteis a recobrar a paz. A intervenção do Papa teve pleno êxito. Constituiu-se assim este escrito, o primeiro documento papal, que logrou um imenso prestígio. São Colombano A liturgia inclui neste dia também a memória deste santo. A Irlanda foi chamada a Pátria dos Missionários. Catequizada por São Patrício, no início do século V, teve sempre uma forte tradição monástica, que forneceu numerosos evangelizadores à Europa na Idade Média. Entre estes emerge São Colombano, que pode ser comparado a São Bento, pela profunda e benéfica influência que sua obra exerceu na Europa. São Colombano nasceu na Irlanda por volta do ano 540, e jovem ainda colocou-se na escola de grandes e santos mestres. Com 50 anos deixou para sempre sua pátria, e como missionário de Cristo, juntamente com mais 12 monges, andou pela França toda, onde fundou vários mosteiros, centros propulsores de vida missionária. Depois do primeiro impulso de evangelização, por obra sobretudo dos santos bispos Hilário e Martinho, quando o espírito religioso na França estava em decadência, devido às frequentes invasões de bárbaros, a presença de São Colombano, profeta e reformador, com seus monges, reavivou a vida cristã, e numerosos foram seguidores de sua vida austera. A forte personalidade deste santo, difícil combinação de vigor e poesia, determinação férrea e descuidada improvisação, assim escreve Daniel Ropes, atraía por onde passava discípulos e seguidores. A influência deste monge irlandês será durável. Estimam-se em 200 as abadias nascidas sob a sua ação, e delas provieram gerações de missionários e muitos santos. A Colombano e aos seus monges se deve a introdução do espírito penitencial e a prática da confissão pessoal auricular, que se propagou cada vez mais na Idade Média e se tornou um comum na igreja. Da França passou para a Suíça, evangelizando a região do Lago de Constança. Lá deixou o discípulo São Galo, que fundou um célebre mosteiro, e depois rumou para a Itália, fixando-se na Ligúria, onde surgiu o mosteiro de Bóbio. Lá faleceu no dia 23 de novembro, com 75 anos. Ó Deus, que enriqueceste São Clemente e São Colombano com o Espírito de verdade e de amor para apacentar o vosso povo, concedei-nos, celebrando sua festa, seguir sempre mais o seu exemplo, sustentados por sua intercessão, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Clemente e São Colombano, rogai por nós.